Olá pessoal, meu nome é Daniel, sou aqui da máxima vestuária de roupas aqui em Goiânia e no vídeo de hoje eu venho trazer algumas bermudas maravilhosas para vocês homens que precisam fazer caminhada vocês estão usando bermuda e calça e você que revende, aproveitar essas ofertas para vender para os homens que gostam dessas bermudas eu vendo e eu uso e eu gosto, viu pessoal? essas bermudas muito bonitas, tem quatro numeração com zip e detalhe aqui na lateral, pessoal, ó só três bermudas por cem reais tem três cores cinza, preta e azul cinza, preta e azul com três cores, todas com detalhezinha aqui igual os homens gostam, com zip na lateral com elástico com elástico, esse cordão aqui para dar aquela ajustada só três bermudas por cem na promoção aqui na máxima não deixem de entrar em contato e fazer o nosso pedido pessoal, o nosso canal nós estamos recomeçando novamente se vocês quiserem ajudar nós dá aquela força dando like eu fico muito agradecido não deixe de comentar aqui embaixo inscreva no nosso canal e nós vamos estar fazendo vários vídeos agora para frente para vocês e nós contamos com a compreensão de vocês a calça fica muito bonita só quarenta e nove e noventa e nove e aí a preta também a preta dela é um material mais fino e estica bem, está muito bonita não tem, essa aqui não tem bolsa é um material mais grosso olha o detalhe pessoal detalhe com elástico aqui e aqui para a gente está ver o cabelo só quarenta e nove e nove e nove o preço está muito bom dessas calças viu gente só que na máxima o teto alto aqui em Goiânia pessoal, nós ficamos aqui em Goiânia em frente ao choque quarenta e quatro quadra cento e sessenta e seis lotes três quadra aqui na Avenida Contorno aqui em Goiânia se vocês virem a Goiânia não deixem de passar aqui na nossa loja não deixem de visitar o nosso Instagram também que vai estar passando aqui esse foi o vídeo hoje espero que todos vocês tenham gostado muito obrigado e até o próximo vídeo